Siga a regra Qual regra? Vou deixar uma regra aqui Que ela faz parte do GPS Do adestrador de cães Todo adestrador de cães competente Ele segue Esse GPS Ou pelo menos a maioria deles Deveria seguir Existem oito pontos de sucesso Vou citar rapidinho pra vocês aqui Mas vou falar de dois Que são os dois principais Oito pontos de sucesso Inteligência, método, constância Paciência, justiça Temperança Facilitar para aprender E dificultar para aperfeiçoar Oito pontos de sucesso do adestrador Nós vamos ficar aqui nessa parte Do terceiro ponto Pra você conseguir montar um serial com sucesso O facilitar para aprender E dificultar para aperfeiçoar Segue essa regra Oito pontos de sucesso do adestrador Oito pontos de sucesso do adestrador Oito pontos de sucesso do adestrador